Você está usando ou vai usar um catéter do Pujota? Eu vou te explicar 10 coisas que você precisa saber sobre esse catéter. Eu sou o Dr. Thiago, eu sou médico urologista aqui em São Paulo e eu atendo diariamente há mais de 5 anos pacientes com pedra nos rins e que necessitam usar o catéter. E a primeira dúvida sempre é o que é esse catéter? O catéter duplo J é um tubinho de silicone em que uma ponta vai ficar dentro do rim e uma outra ponta vai ficar dentro da bexiga. Existem diversos tamanhos de catéter. O mais comum que a gente utiliza em adulto é um que tem 26 centímetros de tamanho, é esse aqui, e também 6 frentes de diâmetro. Existe um pouquinho mais fino que é um de 4.7. E a segunda dúvida é como é colocado esse catéter? Esse catéter é colocado através de um procedimento endoscópico que é feito pelo canal da urina, ou seja, sem nenhum corte. E a anestesia que pode ser utilizada é tanto a anestesia geral quanto a raqueanestesia e em alguns casos também pode ser utilizada até mesmo uma sedação um pouquinho mais profunda para que o paciente não sinta nada para passar o catéter. Terceira dúvida muito comum. Para que serve esse catéter duplo J? O catéter duplo J serve para manter a drenagem da urina pelo rim aberta. Se você entrar lá para tirar uma pedra e quando você tira essa pedra e não colocar o catéter duplo J, o canal, o ureter, ele vai inchar e vai fechar novamente. E isso causa uma nova crise de cólica renal. Então o catéter ele evita que esse inchaço feche o canal, evitando assim uma dor da cólica renal. Ele serve também para ajudar a drenar os fragmentos que possivelmente os fragmentos menores que tenham ficado aí depois do procedimento. Quarto ponto muito importante. Quais os sintomas que esse catéter duplo J pode causar? Como esse catéter fica com uma ponta no rim e uma ponta na bexiga, ele pode dar uma sensação de querer urinar toda hora. O catéter encostado na bexiga, ele vai enganar a bexiga que vai achar que está cheia e você vai ter aquela sensação de que a bexiga está cheia e quer urinar. E na verdade é só o catéter que está ali falando para a bexiga que dando essa impressão errada. Então é normal você ter uma sensação de querer urinar toda hora. Uma outra coisa muito comum também é uma pressão nas costas quando o paciente urina. Quando o paciente urina, o catéter permite que a urina volta um pouquinho para dentro do rim, isso dilata um pouquinho o rim e faz com que tenha essa sensação de pressão nas costas. Alguns pacientes também relatam uma pontada leve ali na região da bexiga e também pode ter um pouquinho de sangue na urina. Quinta dúvida. Quanto tempo esse catéter pode ficar? O catéter duplo jota para as cirurgias de pedra nos rins fica em média de 7 a 15 dias e se precisar esse catéter pode ficar até 3 meses sem nenhum problema. Precisando mais tempo que isso, o ideal é trocar o catéter para que não ocorra calcificação e obstrução do catéter e aí ele perde a sua função. Sexto ponto importante. Qual a diferença do catéter sem fio e o catéter com fio? Muitas vezes a gente deixa um fiozinho amarrado, uma linha amarrada aqui na pontinha desse catéter que sai pelo canal do xixi. Esse fio serve única e exclusivamente para facilitar o processo de retirada do catéter duplo jota que aí não vai precisar fazer a internação. Essa decisão de ficar ou não com o fio é feita ali durante o procedimento, a gente avalia as condições do canal porque ele tem um problema. Como tem o fio para fora, às vezes acidentalmente o paciente pode puxar esse fio e o catéter sair antes da hora. Só com essas informações esse vídeo já merece a sua curtida. Entra aqui embaixo, clica no joinha para ajudar eu a continuar produzindo esses vídeos para você. Sétimo ponto, como que é retirado esse catéter? Existem duas maneiras de retirar o catéter, uma é se ele está com o fio externo e a outra é se ele está sem o fio. Se esse catéter está com o fio externo, se foi optado por deixar com o fio, esse catéter vai ser retirado no consultório, não precisa de anestesia, não precisa de sedação, porque não dói, é um procedimento que não dura nem um minuto, é simplesmente puxar esse catéter e sair pelo canal sem dor, sem nada. Algumas pacientes falam que é igual tirar um OB, não dói absolutamente nada. Agora, se esse catéter ficou sem nenhum fio, aí o paciente vai precisar ir para o centro cirúrgico, porque a gente precisa passar um aparelhinho com uma câmera pelo canal do xixi para retirar esse catéter. Também é um procedimento simples, é uma sedação apenas que é feita, porque esse aparelho incomoda um pouquinho, então é dado um remedinho para o paciente dormir, a gente passa o aparelho pelo canal da uretra, tanto em homens quanto em mulheres, e retira o catéter. É um procedimento aí também que não dura nem 5 minutos. Oitavo ponto importante, existe alguma restrição quando a pessoa está usando o catéter lupo-J? Basicamente, a restrição é não pegar peso e não fazer nenhuma atividade física mais intensa. Correr, pular, fazer academia, esse tipo de atividade física vai piorar os sintomas do catéter lupo-J e vai acabando gerar dor no paciente. Nono ponto importante, pode ter relação quando você está usando o catéter lupo-J? Depende, se o catéter lupo-J estiver com o fio externo, não pode ter relação, porque durante a relação sexual pode tracionar o fio e esse catéter acaba saindo ali durante a relação. Agora, se o catéter está totalmente interno, pode sim ter relação, que não vai ter nenhum problema. E o décimo ponto, o catéter lupo-J pode dar febre? Não. Se você está tendo febre e você está com o catéter lupo-J, febre sempre denota que pode ter alguma infecção. Então, entre em contato com o seu médico, entre em contato com o seu urologista, procure um pronto atendimento, porque febre não é um sintoma que o lupo-J causa. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que eu respondo para você. Eu vou deixar aqui embaixo duas sugestões de vídeo para você assistir e tirar dúvidas aí sobre os procedimentos principais que a gente faz para retirar as pedras nos rins. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo.